Os brasileiros nunca voaram tanto, mas ao mesmo tempo em que descobrem as facilidades do transporte aéreo, passageiros se param com alguns imprevistos, como atrasos, voos cancelados, e no fim de ano esses problemas aumentam. É o que acontece na maioria dos aeroportos do país desde o último final de semana. Em São José do Rio Preto, por exemplo, a reclamação é constante. Pedro Henrique nem aparenta, mas está ansioso para pegar o voo que o levará aos Estados Unidos nestas férias. O problema é que o primeiro desses voos está atrasado no aeroporto Eribelto Noel Reino, em Rio Preto. Ah, fica preocupado, né, porque tem outro voo para pegar e aí a gente tem medo de perder o voo lá em São Paulo e depois, como é que fica, né? Agora chegou, pelo menos. É, finalmente, né, depois de quase uma hora, estamos aí. Agora é só juntar as malas e embarcar. O caso de Pedro não é isolado. Desde domingo, cerca de 20 voos foram cancelados ou chegaram atrasados no aeroporto. Nós saímos com bastante atraso de Guarulhos, o aeroporto teve uma tremenda confusão, as pessoas estavam revoltadas. Voos foram cancelados, pessoas perderam o compromisso. Nós mesmos tínhamos uma reunião a uma hora que a gente conseguiu remarcar para seis horas porque estamos chegando agora. E não são somente os atrasos que prejudicam os passageiros em Rio Preto. Nove voos da empresa Passaredo foram cancelados na cidade, todos com destino à Brasília. As companhias dizem que as principais dificuldades são o mau tempo e os problemas técnicos, mas a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, não aceitou a descuva de uma das empresas e suspendeu a venda de passagens para todas as rotas domésticas da TAM até a próxima sexta-feira. A tua passagem aérea, ela é um contrato com todas as suas cláusulas e condições. É um contrato de transporte que é uma obrigação de fim. Ou seja, ao adquirir um bilhete aéreo, você está contratando os serviços da companhia aérea para te levar no horário e data combinada naquele destino. Se ela não te consegue levar naquele horário, naquele destino, ela descumpre o contrato de transporte. E isso é passível de indenização. O advogado explica ainda que quem se sentir prejudicado deve procurar a justiça. Eu sugiro para que os consumidores guardem consigo um comprovante de um táxi, de um ônibus, de outra companhia aérea que, porventura, ele possa ter adquirido para chegar ao destino que ele havia comprado. Guarde comprovantes de alimentação, de hospedagem, se ele precisou, porventura, dormir na cidade. E isso tudo servirá para comprovar, em juízo, os prejuízos que ele teve. A Passaredo informou que o Daesp, Departamento Aeroviário do Estado, já sabia dos cancelamentos há uma semana. E a TAM Linhas Aéreas disse, por meio de assessoria de imprensa, que vai cumprir a determinação da ANAC.